Oi gente, olha eu aqui de novo com mais uma receitinha maravilhosa para estar compartilhando com vocês. Eu vou estar fazendo aqui na minha cozinha para compartilhar juntinho com vocês cuscuz pessoal, que é feito aí da farinha do milho. É uma receitinha muito nutritiva e maravilhosa para estar compartilhando aí juntinho com vocês. E eu vou estar fazendo ensopado no leite de coco. Olha que maravilha, vai ficar mais gostoso ainda, hein? Vou preparar juntinho com vocês, convido vocês para estar juntinho aqui comigo. Se você não me conhece, sou bem-vinda do canal Receitinhas da Bré. Eu vou estar mostrando para vocês, olha, o nosso cuscuzinho aqui está esquentando, para nós terminarmos a nossa receitinha. O nosso cuscuz já está quentinho, agora eu vou estar adicionando no liquidificador, aqui temos duas xícaras e aqui temos mais uma, são três. E a minha xícara, a medida dela é de 200 ml, tá? Vou estar adicionando aqui, ó, 700 ml de água, tá? Vou adicionar uma xícara de coco. Vou adicionar mais duas. Tampei. Olha só que maravilha. Agora nós vamos estar ligando aqui. Agora vamos peneirar, tá? Eu vou peneirar aqui, pessoal, e daqui a pouco eu volto, tá? Agora, pessoal, vou adicionar açúcar. Uma, dois, três. Três colheres generosas. Eu vou mexer e vou ver se vai ficar ao meu gosto, tá? Neste caso aqui, pessoal, vou acrescentar mais uma, tá? Vamos colocar o cuscuz agora. Direto da nossa cuscuzera, quentinho. Vamos estar adicionando dentro desse leite de coco, que fica uma delícia. E aqui está o nosso cuscuz, ó, ensopado com leite de coco, hein? Olha que delícia. Vou deixar aqui por um tempinho até absorver um pouco mais desse leite de coco e eu mostrar pra vocês o resultado final. Já, já eu volto. Olha que maravilha que ficou o nosso cuscuz, pessoal. Ó, tá bem ensopadinho, ó. Tá, uma delícia. Olha que delícia que ficou o nosso cuscuz. Tá aqui no prato, ó. Você coloca um pouquinho do leite, ó. A quantidade que você desejar. Deixar bem ensopadinho. Vamos estar provando essa maravilha? E aqui está o nosso cuscuz, ó, ensopado aqui, ó, no leite. Olha que maravilha. Você tanto pode consumir ele, pessoal, ele ainda mordinho. Depois que você coloca dentro do leite de coco, cuscuz quentinho, ele fica meio morninho, tá? Ou senão você pode colocar na geladeira, fica bem geladinho, que também fica maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha maravilhosa de cuscuz ensopado com leite de coco, ó. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Um beijo, 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 um Obrigado.